MÚSICA MÚSICA Se você me olhar Vou querer te pegar E depois namorar Curtição Me hoje vai enrolar Gata me liga, mas ta se bebalada Quero curtir com você na madrugada Dança, bolar Até o sol ganhar Gata me liga, mas ta se bebalada Quero curtir com você na madrugada Dança, bolar Que hoje vai rolar o tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê Gustavo Lima e você Gata me liga, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, rolar até o sol raiar Gata me liga, mas tá sem balada Tem Gustavo Lima, pede madrugada Dançar, rolar, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você A galera canta assim, ó Se você me olhar Vou querer te pegar E depois namorar Curtir o chão Que hoje vai rolar Gata me liga, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, rolar, até o sol ganhar Gata me liga, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, rolar, que hoje vai rolar Tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Um sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Que delícia, hein? Ai, se eu te pego A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL